Sob presidência do 2º Secretário, Elmer Cacório, em representação de Américo Bunga, membro da Comissão Executiva do CMPL e 1º Secretário do Comitê do Distrito Urbano da Ingombota, decorreu domingo 5 de fevereiro, pelas 10 horas, uma sessão formativa sobre os estatutos do MPLA no anfitriato da Escola Gingambandi, formação dirigida aos militantes recém-transitados da JMPLA para o partido. No entanto, nós, Comitê do Distrito Urbano da Ingombota, preparamos essa formação sobre os estatutos do partido MPLA justamente por acharmos de extrema importância a transmissão daquilo que são os documentos orientadores do nosso partido. O ato serviu para a comemoração do 4 de fevereiro, dia do início da Luta Armada de Libertação Nacional. A cerimónia contou com a presença da Secretária do Núcleo de Formadores Políticos e Ideológicos da Ingombota, doutora Elisabeto Solano, em representação da Coordenadora do Núcleo, Corina Jardim. Portanto, nós estamos preocupados com a atuação dos nossos militantes, aquilo que é a sua preparação para a inserção enquanto militantes e seres sociais, por isso é que pautamos pela formação contínua dos nossos militantes. Tivemos um bom ato e agradecemos a presença de todos os presentes nesta sala. A dissertação esteve a cargo do doutor Sérgio Campos da Conceição, coordenador do grupo temático do NFPII, estatutos do MPLA, que de forma muito metódica dissipou algumas dúvidas, ainda verificadas, sobre o principal documento de orientação do partido. Por força das alíneas C ou B e C dos estatutos da JMPLA, ingressaram para o MPLA 150 jovens militantes que, de hoje em diante, poderão dar o contributo. Tendo esclarecido deveres e obrigações dos militantes, com ênfase para o cumprimento do dever contributivo. Sentimos a recepção dos militantes no interesse em quererem saber mais dos estatutos do MPLA, porque é praticamente um instrumento que vai conduzi-los nesta fase para que consigam cumprir todos os regulamentos, aquilo que são as diretrizes do nosso partido no seu ambiente interno e também nas suas ações. O ato encerrou às 12h30 com a intuação do hino daquele partido. TV Bellas, a vez a luz a crescer com dó.